. 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 Não está tudo. Isto é um dos carros sem grande preço. Não, eles têm os carros. Porra, mas que erro que os gás cometem. Deixa eu... Está mais aberto. Cambias depois fechar a porta. Eu vou dar um tiro aqui no retorno. Sim. Ou então era muita combustível. Já não saía daí. Sim. Só com... Ui, já ficou danificado. Já. Espera aí. Outra secava daqui. E agora para subir? Vai ter que baixar mais um quadro. Não, não, não. Para, 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 para. Mas não consegue sair com duas escadas. Não consegue entrar. Não consegue entrar. Mas deve dar a coisa do glitch. Não, não. O que eu estou cá paró? Isto é? Não, não. Não correio, não correio. Não correio, não correio. Até para entrar deve dar, mano. Até correr deve dar para entrar nesta janela aqui. ...aí? 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 Vou ali buscar o carro... ...mas acho que tenho aqui uma frota do caralho... ...aí esta gente vai ter que vir aqui... ...vamos já a base buscar a sketch ali a esse e a desse... ...pullu-me já com essa merda toda, não? ...pullu-me para o resto... ...olha, vocês até podem ir lá buscar isso e eu até posso esperar aqui... ...sim,sim,sim,isso... ...pullu-me ser bem já... ...não... ...conjar a chega... ...elos anos já vem? ...elecrim as asas eram... ...elecrim... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aterro ao mesmo pé ou perto? Estou só um descampado assim à frente. Tira o que puderes do el, deixa já na base. Ora bem, uma sketch ela ali no meio dos veículos. Ela vai nos poluir. Os outros vão nos poluir todos aleatoriamente. A gente o que vai fazer é montar uma. Deixamos essa merda toda arda. Olha aqui outra base. Ah não, essa já tinha sido. Está lá o Tarouia. A era essa que eu tinha a falar. A gente deixa a ver aí a destruição toda. Depois é que montamos a segunda. Esta base nunca tinha visto. Já, já. Não sabia desta base algo aqui sul da nossa. É a tal que eu tinha a falar. Estava no centro do cartão. Pensava que era a este ali. Por aí, do lado esquerdo, tem a gente que não está a visita. A nossa que está muito escondida, não é? É incrível. Tchau. E a modela, chega-nos aqui, passas por aqui. Estas aí ao lado, ele pode ser assinante. O que é este que dá? Estava no centro do cartão. Realmente, encontramos algo a destes gajos. Portanto, eu queria. Mais uns que vou deixar de jogar, não é? Sinto que pulei tudo, mas do caralho. É, eu sei. Tchau. 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 Tchau.